O cardiologista Marcelo Queiroga foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde. Vamos até o Palácio do Planalto saber os detalhes então com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia pra você. Oi Dani, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, ontem o presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome de Marcelo Queiroga. Ele substitui Eduardo Pazuello que ficou nos últimos meses à frente da pasta. A indicação do cardiologista deve ser publicada ainda hoje em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União. Marcelo Queiroga, ele tem 55 anos, é cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também responsável pelo Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei em João Pessoa, na Paraíba. A expectativa, Dani, é que haja uma espécie de transição. Nas próximas semanas, o ministro Pazuello repasse os principais pontos da pasta para o novo ministro Queiroga. E olha, ontem o presidente Jair Bolsonaro comentou essa indicação e ele disse que agora o ministro vai ter como foco cuidado as questões relativas ao vírus, principalmente a questão e o combate ao novo coronavírus. Vamos ver. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. No tocante às vacinas, um programa bastante ousado. Vale lembrar que o Brasil é o quinto país em valores absolutos que mais vacina no mundo. Então o trabalho do Pazuello está muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita por ele e agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. E olha, Dani, o Brasil já contratou mais de 560 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para serem usadas neste ano de 2021. Vamos ver na reportagem. A partir desta quarta-feira, a Fiocruz entregará as primeiras vacinas produzidas pela instituição aqui no Brasil com matéria-prima importada para o Programa Nacional de Imunizações. Até o fim da semana, serão 1,8 milhão de doses disponíveis para o Ministério da Saúde distribuir aos estados. E as entregas semanais do Instituto Butantan continuam. Nesta segunda-feira, foram entregues ao Ministério da Saúde mais 3,3 milhões de doses da Coronavac, também com ingrediente farmacêutico ativo importado. Ao todo, somando ainda as doses adquiridas do consórcio global Covax Facility, do laboratório Precisa, que vai fabricar o imunizante da indiana Barat-Biontech, da União Química, que vai produzir a vacina russa Covaxin, além das compras da americana Pfizer e da belga Janssen, o Brasil já contratou mais de meio bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 para todo o ano de 2021. Outros 13 milhões de doses do laboratório americano Moderna estão em fase de negociação. O total de vacinas contratadas pelo Ministério da Saúde, contratadas, 562 milhões de doses para o ano de 2021. Mas essas vacinas se mantêm na validade para 2022. E nós temos que ter estoque. Em reunião com governadores do Nordeste neste domingo, o ministro da Saúde acertou que as 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, que serão compradas pelos governadores da região, vão ser integradas ao Programa Nacional de Imunização e serão distribuídas para todo o país. O mesmo, de acordo com Pazuello, deve acontecer com doses compradas por outros estados e municípios. A estimativa do ministro Pazuello é vacinar todos os brasileiros do grupo prioritário até maio e, a partir daí, começar a imunização de outros grupos da população. A partir daí, são todas as outras idades, todos os demais grupos sociais do Brasil serão vacinados. Todos aqueles que foram voluntários a serem vacinados, tiverem mais de 18 anos e vamos chegar até o final de 2021 com toda a população brasileira vacinável. E aí